Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem magalenha rojão Traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão Vem magalenha rojão, dá a lenha pro fogão, vaiутствiverständo Vem magalenha rojão, превadores 거gem Vem magalenha rojão, traz a lenha pro Hammão Vem magalenha ro calmão, traz a lenha pro fogão, com bem Vem maga a lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã, hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem maga a lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã, hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem maga a lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã, hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem maga a lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Vem maga a lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.